Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é sobre água, o tema é água e a questão é Samsung Galaxy S7 Edge é ou não é a prova de água? Vamos tirar o teste, vamos abrir aqui a câmera frontal e veram o que acontece, estão-me a ver, estão-me a ver, alô, é normal que ele clique sozinho, portanto isso não funciona debaixo de água, mas como podem ver, está aí, olha ó, vou sacudir aqui, normal o áudio, o áudio, o áudio, o áudio, vamos ver o áudio, onde é que está o áudio, vamos carregar aqui, mais rápido carregar aqui o áudio fica meio mudo, quando mergulha ele debaixo de água vou pôr aqui rapidinho podem ver ele fica, então tem que se dar umas pancadinhas até a água sair daqui acaba por recuperar ó, aí está pessoal, não duvidem, não duvidem, não duvidem, não duvidem que isto é absolutamente à prova de água tá bom? tchau tchau pessoal fui